Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Torques e, a partir desse momento, nós vamos estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não da sua forma tradicional. Nós vamos dissecar essa declaração artigo por artigo. Do artigo 1º ao artigo 30, eu vou analisar aqui com vocês a redação desses dispositivos, os temas que estão por trás dentro deste conteúdo e, claro, trazendo no início alguns aspectos históricos. E por que eu escolhi a DUDH para que nós fizéssemos esse bate-papo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela constitui nada mais, nada menos, do que o principal diploma internacional dentro do sistema da ONU. Ela foi aprovada com uma resolução, tem alguns aspectos a serem discutidos em relação à sua vinculação, a sua capacidade de vincular os estados que dela participaram. De toda forma, ela constitui, historicamente, o principal documento e ela é a base. É a partir dela que nós temos todo o desenvolvimento do sistema global de direitos humanos, a partir do qual nós teremos convenções gerais, a partir do qual nós teremos convenções específicas e também influenciou a ordenação e a organização do sistema da OEA, que é o sistema regional da Organização dos Estados Americanos. E a DUDH vai além, pessoal. Ela influencia fortemente nas constituições dos países, a exemplo do Brasil. A nossa Constituição Federal, principalmente no seu artigo 5º, em grande medida ela representa a DUDH. Você terá a impressão, na medida em que nós estudarmos os seus dispositivos, que você está vendo o artigo 5º da Constituição. Tem lá referência aos principais direitos e garantias fundamentais, claro que dentro da Constituição foi trazido ali, de acordo com a nossa realidade. Portanto, pessoal, é um diploma, sim, essencial, é um diploma muito importante e é o que você estuda comigo a partir de agora. E aí o nosso debate aqui a respeito da DUDH começará, pessoal, com uma breve introdução. Como eu disse a vocês e já adiantei no primeiro momento aqui com vocês, é o principal documento do Sistema Global de Direitos Humanos. Esse Sistema Global é capitaneado pela ONU. Vamos contar uma historinha, até para que você entenda este item aqui. Ela contribui à DUDH, de acordo com a doutrina, para aquilo que nós chamamos de universalização dos direitos humanos. E aqui vem comigo. Vamos lá, pessoal. A DUDH, ela data de 1948. Agora é uma aula de história, né? Brincadeira à parte, mas nós precisamos aqui conhecer alguns aspectos de história para que você possa adentrar dentro deste conteúdo com bastante propriedade. Nós estávamos, pessoal, no período do pós-Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, ela termina ali no primeiro semestre de 1945, numa situação em que a comunidade internacional, ela estava cansada. Ela havia passado por um sistema de duas guerras, Primeira Guerra Mundial, depois o término da Segunda Guerra Mundial, e as atrocidades que envolveram a Segunda Guerra Mundial causaram ali uma certa espécie, uma certa... causaram uma certa... gerou uma certa perplexidade, perdão, da comunidade internacional. Ou seja, se chegou ao consenso de que era necessário, de alguma forma, criar um sistema, talvez supraestatal, que estivesse acima dos Estados, para evitar que nós tivéssemos a deflagração de novas guerras mundiais. Nós tivemos uma primeira tentativa de criar um sistema internacional de proteção desses países para que se garantisse a segurança, para que não houvesse a deflagração de novas guerras, no término da Primeira Guerra. Se você sabe, estudou história, já deve ter ouvido falar sobre Liga das Nações. Essa Liga das Nações foi constituída ao término da Primeira Guerra Mundial, mas ela teve um problema muito grande. Ela foi constituída tão somente pelos países que venceram a Primeira Guerra Mundial. Portanto, elas dispunham de uma visão específica de mundo. E isso gerou uma série de contestações, um pouco, uma aderência um tanto baixa dos demais países que poderiam aderir ao bloco, e o resultado, ela não se sustentou. Tanto não se sustentou que nós tivemos a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Aí os governos nazifascistas, a Segunda Guerra Mundial foi marcada principalmente ali pela dizimação de milhares de judeus, a comunidade ficou, a comunidade internacional ficou bastante horrorizada com aquilo que aconteceu, e terminada a Segunda Guerra Mundial, as grandes potências se reuniram, principalmente os Estados Unidos, principalmente a União Soviética, se reuniram e disseram o seguinte, olha, temos que criar um sistema internacional. Esse sistema internacional deverá estar acima dos Estados, internacional, evidentemente, para o quê? Para buscar garantir a paz e a segurança entre os povos. Foi nesse momento que nós tivemos a edição da Carta da ONU. A Carta da ONU é de 1945 e cria a Organização das Nações Unidas. Essa ONU, ela tem uma série de objetivos, alguns princípios, alguns propósitos. Entre eles, pessoal, está a proteção dos direitos mais básicos das pessoas. Não se queria mais aniquilar judeus como ocorreu outrora. Se queria garantir aqui a dignidade dessas pessoas, seja do combatente, seja das pessoas que estavam em zona de conflitos armados, sejam dessas pessoas que acabavam sendo exploradas como for em relação aos governos nazifascistas. Pois bem, em decorrência da Carta, pessoal, a Assembleia Geral da ONU, que é o principal órgão da ONU, representado ali pelos seus países originários e pelos países que aderiram às Nações Unidas posteriormente, eles sentaram e editaram um documento. Documento esse denominado Declaração Universal dos Direitos Humanos, três anos mais tarde, três anos a partir da criação da ONU propriamente. E essa declaração, ela veio com o objetivo de trazer o quê? A universalização dos direitos humanos, ou seja, buscar estabelecer quais seriam aqueles direitos humanos mais importantes e, a partir desse momento, estendê-los para todos os estados signatários, inclusive, se diz, não signatários também. Essa que é a ideia de universalização da DUDH. Ok, pessoal? Então, vejam só, nós temos, portanto, nós temos, portanto, que a DUDH, ela contribui muito para a universalização. E, de fato, ela foi o ponto de partida para que nós tivéssemos um desenvolvimento bastante amplo de convenções e tratados internacionais após a sua edição. Veja, tem a DUDH, logo depois nós temos ali algumas convenções específicas sendo editadas. Em 1966, nós tivemos a edição de dois pactos que são famosíssimos, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. De forma que, depois de um certo tempo, pessoal, vamos lá, uns 20 anos para 25 anos, para 30 anos, dentro desta progressão, dentro desta evolução, nós tivemos uma série de convenções gerais específicas no âmbito da ONU e também a influência para a criação de blocos regionais, como é o caso da OEA. E nós temos o Conselho Europeu, para a Europa, nós temos também a Comunidade Africana de Direitos Humanos, entre outros sistemas regionais, certo? Por isso que ela é, talvez, e é sim, talvez não, certamente, o principal documento internacional de direitos humanos. E aí é o seguinte, pessoal, nós temos essa DUDH, e aí você pode já estar se perguntando sobre o que ela trata? Qual é a natureza dos direitos que estão lá descritos? Claro, você já sabe, são descritos direitos de dignidade, são descritos direitos que protegem a dignidade. Vamos lá chutar algum? Vamos! Por exemplo, direito à vida, por exemplo, um direito que garanta condições penais para a pessoa presa, para a pessoa processada pela prática de um crime, direitos políticos, direitos relacionados à nacionalidade, direitos relacionados à educação, ou seja, são aqueles direitos mais importantes do ser humano, evidentemente que sim. E a DUDH, ela reserva aqui, pessoal, duas grandes categorias de direitos, e aí eu vou fazer uma retomada de um tema de teoria geral. Veja só, a DUDH, ela compreende direitos de primeira e de segunda dimensão. Estou falando alguma coisa difícil? Então vem comigo. Olha só, pessoal, no estudo da teoria geral dos direitos humanos, e você também vê isso em constitucional, como teoria geral dos direitos fundamentais, nós estudamos as famosas dimensões ou gerações de direitos. Se prefere falar dimensões por uma questão terminológica, mas não convém ao caso aqui a gente ficar debatendo sobre o tema. Mas é o seguinte, nós temos a primeira dimensão dos direitos humanos, que veio ali na época da Revolução Francesa, da Independência dos Estados Unidos, que foram dois eventos importantes para que ele se consolidasse. E essa primeira dimensão fala do quê, pessoal? Fala da proteção dos direitos de liberdade, direitos civis, direitos políticos. Por exemplo, da proteção de direitos que se garante a vida, a liberdade da pessoa, são direitos ou sua prerrogativa de participar do governo, seja por intermédio do voto, seja se candidatando, caso isso seja possível, enfim, são direitos que impõem limites à atuação do Estado. O Estado não poderia mais, e foi essa a conclusão a que se chegou ali ao término da Revolução Francesa, com a Independência dos Estados Unidos, o Estado não poderia mais agir de qualquer forma, arbitrariamente. Haveria necessidade de vincular esse Estado a alguns limites, e esses limites encontravam-se onde? Os direitos mais importantes das pessoas, direitos civis, direitos políticos. Por isso que se fala que esta primeira dimensão dos direitos humanos impõe limites à atuação estatal. Eles irão requerer do Estado um certo, uma certa abstenção. Ou seja, o Estado poderá agir até um certo limite. O limite é esse? Os direitos civis e políticos, certo? Essa que é a ideia. Aí o que aconteceu, pessoal? Esses direitos passaram a ser disseminar, foram prescritos lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, foram trazidos na Constituição dos Estados Unidos, em 1774, passaram a repercutir também em outros textos constitucionais de diversos Estados. Só que se notou o seguinte, pessoal, que tão somente o Estado não agir, tão somente o Estado se abster, não era o suficiente. necessário se fazia também que o Estado atuasse, principalmente quando se tratasse de direitos ligados aos direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Surge aí, portanto, o quê? A discussão da segunda dimensão dos direitos humanos. Ou seja, o Estado, além de se abster em relação a determinados direitos, em relação a outra dimensão de direitos, a segunda, o Estado deve agir de forma prestacional, prestar determinados direitos, deve o quê? Deve prestar saúde, deve promover a educação, deve regular as relações trabalhistas, essa que é a ideia. E nesta segunda dimensão dos direitos humanos nós temos o quê? Direitos sociais, econômicos e culturais, que irão requerer uma atuação positiva do Estado, uma atitude ativa do Estado, comparada com a primeira dimensão, que requer uma atitude negativa do Estado, certo? Portanto, pessoal, nós temos duas grandes dimensões e essas duas grandes dimensões refletem aqui totalmente na estrutura da DUDH. E eu gostaria que você percebesse, porque daqui a pouco nós vamos passar para a análise dos artigos da DUDH e você vai perceber que quando nós chegarmos no 21º dispositivo e passarmos para o 22º, há uma mudança. Nós deixaremos de falar dos direitos de primeira dimensão para falar agora de direitos de segunda dimensão. Você encontrará direitos sociais, você encontrará direitos econômicos e culturais, certo? Aí você pode estar se perguntando, mas professor, eu sei também que existe uma terceira dimensão de direitos humanos, os direitos difusos e coletivos relacionados ao ideário de fraternidade. Esses direitos não estão aqui? Não. Mas a DUDH não reserva nada em relação a esses direitos? Reserva sim. O que nós temos, pessoal? A DUDH traz, em relação à terceira dimensão, alguma manifestação. Veja, tudo em direitos humanos começa de forma pequena e se desenvolve. Quando nós falamos da proteção dos direitos de primeira dimensão, nós temos lá, desde a época da Magna Carta, em 1215, já alguma primeira manifestação de direitos que imporiam limites ao Estado. Isso vai crescendo, vai crescendo até, pum, explode essa primeira dimensão. Da mesma forma, ocorre em relação à segunda e da mesma forma vai ocorrer em relação à terceira. Só que o papel da DUDH nesse contexto, quando se fala em terceira dimensão dos direitos humanos, é colocar essa primeira semente. Nós temos, portanto, pessoal, a seguinte discussão. Fala-se que, em relação à terceira dimensão dos direitos humanos, nós não temos uma previsão direta, mas apenas algumas referências ao longo do texto. Não constam, portanto, da DUDH. E aí a DUDH, ela é considerada, em relação a essa terceira dimensão, um marco teórico. Olha que interessante, tá? Então, quando você olha para a DUDH nos seus artigos, você encontra, né, você encontra do artigo 1º ao artigo 21, os direitos ditos de primeira dimensão. Que direitos são esses? Ah, são os direitos civis e os direitos políticos, que irão impor o quê? Uma abstenção do Estado. Quando você segue do artigo 22 até o artigo 30, nós temos o quê? Nós temos os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais, que irão impor o quê? Uma atitude positiva do Estado. Só mais um detalhe. E aqui a discussão, é aquela última coluna que eu coloquei aqui na nossa tela. Vejam só, prestem bem atenção em relação a essa parte. Depois, vejam, vamos nos localizar novamente no tempo, né? O que nós tivemos? Vou colocar aqui para vocês uma pequena linha do tempo. Certo? Nessa linha do tempo, nós temos o quê? Nós temos ali o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso se dá quando, pessoal? Deixa eu mudar. Fim da Segunda Guerra Mundial. Isso se dá em 1945, no primeiro semestre daquele ano. Certo? Final da Segunda Guerra Mundial. Aí, o que nós temos? Nós temos o seguinte. Nós temos a Carta da ONU. A Carta da ONU. Também em 1945, no seu segundo semestre. Certo? A partir do momento que nós temos a Carta da ONU, nós marcamos a efetiva existência das Nações Unidas, que estão aí até hoje. E aí, o que que acontece? No ano de 1948, nós temos a nossa DUDH. Por que que eu estou colocando isso, pessoal? Pelo seguinte. No término da Segunda Guerra Mundial, nesse período aqui de término da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma polarização dos Estados Unidos versus a URSS, a atual Rússia, a ex-União Soviética. Que marca o quê, pessoal? Esses dois países, eles estavam no polo vencedor da reação. Mas são países que possuem orientações distintas. Os Estados Unidos possuem uma concepção totalmente liberal, e assim é até hoje. A União Soviética, na época, principalmente, tinha uma orientação totalmente social. Hoje, um pouco menos, né? Enfim, embora um regime totalitário, nós temos ali este foco social. O fato é que, esse embate, né? No primeiro momento, eles estavam juntos e venceram a guerra contra os regimes nazifascistas, né? Depois que acabou a guerra, formaram duas superpotências, e essas duas superpotências começaram a colidir. Por quê? Porque a forma de pensar era diferente. Enquanto nós tínhamos, por um lado, os Estados Unidos, um Estado com viés liberal e preocupado, claro, com direitos de primeira dimensão, afinal de contas, o nascedor dos direitos humanos se dá nos Estados Unidos, em grande medida, é só você lembrar da Declaração dos Estados Unidos, nós tínhamos a União Soviética, à época, com uma preocupação com direitos de segunda dimensão ou com direitos sociais. Resultado, pessoal, nós temos uma discussão a resolver. Mas não é uma discussão em relação à primeira dimensão. Por quê? No que diz respeito à primeira dimensão de direitos humanos, havia um consenso. Seja a União Soviética, seja os Estados Unidos, ambos consentiam quanto à importância, ambos consentiam quanto à importância dessa primeira dimensão. Agora, pessoal, veja só, no que diz respeito em relação à segunda dimensão, é uma questão de lógica. Pergunto para vocês, a União Soviética, ela era favorável? Sim. Os Estados Unidos, não, por quê? Porque o Estado entende, não, o Estado liberal defende a não intervenção no Estado, principalmente em áreas sociais. Logo, aqui nós tínhamos uma discussão. Havia uma forte resistência dos Estados Unidos e dos países liberais em relação a admitir direitos de segunda dimensão. Resultado, pessoal, houve um choque. Não obstante esse choque, nós tivemos, dentro da DUDH, uma prescrição, ainda que pouco mais tímida, desses direitos de segunda dimensão também. Por que eu estou te dizendo isso? Porque depois, pessoal, na evolução desse Sistema Internacional de Direitos Humanos, chegou o momento em que se procurou, primeiro, criticar a DUDH e depois tentaram tirar a força jurídica desta declaração. Dizer o seguinte, olha, ela é uma declaração. ela, na verdade, não implica em nada, ela não tem força vinculante, certo? Por quê? Porque não se queria a vinculação dos Estados em relação aos direitos de segunda dimensão. Tanto é que, depois, nesse processo, pessoal, o que nós tivemos? Perdão. Nós tivemos a edição de dois pactos. Um pacto, prestem bem atenção no nome, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, se relacionando à primeira dimensão, e depois o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, cujo foco já se dava na segunda dimensão de direitos. E aí houve uma cisão. Por quê? Porque países liberais não assinaram o PIDSEC, né, que é o Pacto Internacional dos Direitos Sociais e Econômicos, e os países sociais assinaram os dois, certo? Mas, enfim, uma historinha, tá? Essas são aqui as primeiras considerações em relação à estrutura da nossa DUDH. E agora, vejam só, pessoal, vamos lá. Dar um passinho à frente. A grande discussão é o seguinte, a DUDH, ela é ou não é vinculante? Afinal de contas, qual que é a grande sacada aqui, pessoal? A DUDH, ela foi aprovada, ela foi aprovada como uma resolução. É uma resolução da Assembleia Geral da ONU, 217A, de 1948. Tá? Não precisa memorizar essas informações. O que você tem que saber efetivamente é o seguinte, que ela se trata de uma resolução. E aqui é o seguinte, pessoal. A diferença entre uma resolução e um tratado ou convenção internacional ou um tratado e convenção internacional é uma resolução. Não há diferença, pessoal. Veja só, a diferença é bastante clara. Uma resolução envolve o quê? Uma reunião dos representantes dessa Assembleia Geral da ONU, embora esses membros da Assembleia Geral da ONU sejam representantes dos Estados, mas eles estão ali como exercentes de função dentro da estrutura das Nações Unidas, eles se reúnem e fizeram a declaração. Uma convenção, um tratado internacional é diferente. Se dá a partir de uma reunião de países membros das Nações Unidas ou da OEA que sentam e esses países, eles negociam e criam um documento, criam um contrato que vincula a eles. Certo? Portanto, é o seguinte, pessoal. Quando nós temos uma convenção, vou citar aqui para vocês a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, o Brasil e a Argentina, que participaram da assinatura juntamente com vários outros países, sentaram e compactuaram. De forma que, se a Argentina descumprir a convenção, o Brasil pode dela cobrar o cumprimento. Da mesma forma e vice-versa. Certo? Então, o que nós temos? Nós temos na Convenção Internacional, no Tratado Internacional, uma força vinculante natural, típica da força vinculante do direito internacional público. Na resolução, se argumenta o seguinte, não há força vinculante. Por quê? Porque é uma declaração interna da própria ONU. Então, não vincularia o Brasil, caso descumprisse, não seria possível a Argentina dizer, olha, o Brasil não está cumprindo. No primeiro momento, pessoal, quis se desacreditar a força vinculante da UDH. Mas se construiu aqui ao longo do tempo, e até mesmo em razão da sua importância, alguns argumentos para assegurar que a UDH tivesse o quê? Que a UDH tivesse força vinculante. Olha só. Então, para a tua prova, você vai marcar. A UDH tem força vinculante, não obstante tenha sido editada sob a forma de resolução. Por quê, pessoal? E aí eu trago quatro razões. A primeira delas é essa aqui. Ela constitui interpretação autorizada da expressão de direitos humanos contida na Carta. Essa Carta das Nações Unidas, ela é de 1945. E nela foram fixados alguns propósitos e alguns objetivos. Entre esses propósitos e objetivos, consta a proteção dos direitos humanos. A Carta das Nações Unidas é uma convenção que reuniu os países que foram signatários, membros originários das Nações Unidas. E, portanto, se diz o seguinte, olha, se a Carta foi otorgada o poder de regrar temas relacionados à segurança, temas relacionados aqui à cooperação internacional, temas relacionados à paz mundial e temas relacionados a direitos humanos, se eventualmente a ONU, ela, por intermédio da sua Assembleia Geral, criar alguma resolução, como é o caso da UDH, essa resolução também tem força vinculante. Por quê? Porque ela interpreta a Carta. É isso que se argumenta, tá? Esse é um argumento que eu considero para vocês relativamente fraco. Mas quais outros argumentos temos? Temos o seguinte, que a UDH se transformou, ao longo dos anos, em uma norma internacional costumeira, ou um princípio geral do direito internacional. Se você estudar Direito Internacional Público, você vai perceber que as fontes do Direito Internacional Público estão aqui basicamente distribuídas em duas ordens. Os tratados e convenções internacionais, que são legais, que são positivos, e os usos e costumes. A prática internacional, ela é muito importante para criar uma fonte do Direito Internacional. Os Direitos Humanos nada mais são do que uma fonte do Direito Internacional Público. É verdade, ou perdão. Os Direitos Humanos nada mais são do que uma espécie de, um ramo desse Direito Internacional Público. Portanto, uma das fontes do Direito Internacional Público é o costume, são os princípios gerais do Direito Internacional, portanto, podemos dizer que a UDH, quando ela é compreendida como uma norma costumeira, ela também terá caráter vinculante. Certo? Além disso, pessoal, isso fica demonstrado pelo impacto que ela acabou por exercer sobre os Estados e serve também como fonte de fundamentação de decisões das Cortes Internacionais. Veja, ela exerce impacto nas Constituições dos Estados? Já disse que sim. Dá uma olhada no artigo 5º da nossa CF. Verifica lá os Direitos e Garantias Individuais e Coletivos. Você vai encontrar vários deles, muito semelhantes à redação que você encontrará daqui pra frente quando nós estudarmos os artigos da UDH. Exerceu ou não exerceu impacto? Claro que sim. E bastante. Além disso, serve como fonte para fundamentar decisões das Cortes. A Corte Internacional de Justiça, ela, por diversas vezes, já citou a UDH nas suas fundamentações. Portanto, você vai marcar o quê? Que em razão desses quatro argumentos que nós trouxemos aqui, a UDH, não obstante se trate de uma resolução, ela tem caráter vinculante. Bacana? Legal, pessoal. Feito isso, nós vamos agora avançar. E nós avançamos para quê? Nós avançaremos para analisar a declaração. Antes de eu começar, já faço uma ressalva. Se você abriu a declaração aí, você deve ter percebido o quê? Você deve, invariamente, ter percebido que a UDH, ela tem um preâmbulo, que seria uma carta de intenções ali do seu texto, e depois 30 artigos. E aí você olha para ela e diz assim, opa, vou para o que importa e vou para os artigos. Você perde a questão de prova. Por quê? Porque o preâmbulo da UDH é importante. porque ele explicita o quê? Justamente o que nós falamos no início. Então, vale a pena você sempre dar uma lida neste preâmbulo. Eu sintetizei o preâmbulo, até para que não se tornasse muito monótono no nosso estudo, eu sintetizei as principais informações do preâmbulo neste slide. Vejam, a primeira informação é a seguinte, que a dignidade é um núcleo da UDH. E a dignidade, ela decorre da mera condição humana. Vale dizer, nasceu, você tem direito, você deverá ter a sua dignidade respeitada e protegida. Não depende de concessão do Estado, não depende de concessão política da sociedade. A dignidade não é assegurada somente a cidadão, a dignidade não é assegurada somente a nacional, ela é assegurada a todos. Certo? Então, fique atento. Ainda, pessoal, o que nós temos? Nós temos que as atrocidades decorrentes das guerras mundiais, elas foram determinantes para o processo de internacionalização dos direitos humanos. Como assim? Se você for verificar, antes das guerras mundiais, principalmente antes da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos textos internos tratando sobre proteção à dignidade. Veja, nós estávamos aqui em 1945, término da Segunda Guerra Mundial, e já havia a Constituição em nosso Estado. E nossa Constituição, Constituição de 37, que era a última, embora fosse uma Constituição ditatorial, ela previa lá direitos e garantias fundamentais. Talvez um pouco mais reduzidos, mas previa. Constituições anteriores também faziam. Isso, claro, estou falando do Brasil. Se você pegar a Constituição dos Estados Unidos, que é de 1774, ela já previa direitos fundamentais de primeira dimensão. Portanto, nós tínhamos uma proteção à dignidade, que é denominada de prescrição de direitos fundamentais, mas ela era interna. A partir do término da Segunda Guerra Mundial, e dadas as atrocidades decorrentes, e dada a sensibilização da comunidade internacional, você pensou o quê? Olha, vamos criar um sistema internacional. E aí nós temos o quê? A internacionalização da proteção dos direitos de dignidade com o surgimento dos direitos humanos. Certo, pessoal? Essa que é a ideia, tá? Então fique bem atento quanto a este detalhe no que diz respeito ao preâmbulo. E por fim, a comunidade, a orientação no preâmbulo, no sentido de que a comunidade, ela deve se esforçar para quê? Deve se esforçar para criar meios de implementação dos direitos previstos na DUDH, entre os quais a educação e o ensino de direitos humanos. O que significa dizer isso? Isso aqui é importantíssimo, não parece, mas é. Se você abrir uma convenção qualquer, vamos lá, eu usei de exemplo a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e continuo nela. Se você abrir essa convenção, você vai perceber que ela vem estruturada basicamente em três partes. Uma parte introdutória, e nessa parte introdutória nós temos alguns conceitos, alguns princípios, algumas diretrizes. Depois nós temos uma parte intermediária, que são os direitos albergados, os direitos que são assegurados à pessoa com deficiência. E uma terceira parte, pessoal, que fala dos mecanismos de implementação, ou as formas de se fiscalizar a aplicação das regras que o Estado assinou. Lembra que eu falei para vocês que na convenção os países sentam e criam um pacto entre si? Essa que é a ideia. Então o que eles fazem? Eles criam um pacto. Por mais bonita que sejam essas regras, de nada adianta ter um pacto se não houver forma de você garantir a exigibilidade. E essa garantia de exigibilidade se dá por intermédio de mecanismos de fiscalização. Tá bom, professor. Mas o que isso tem a ver com a minha DUDH? A DUDH não tem esses mecanismos de fiscalização. Do artigo 1º ao artigo 30, você vai encontrar o quê? Enunciação de Direitos. E aí o preâmbulo da DUDH fala, olha, nós precisaremos, vejam só, nós precisaremos o quê? Nós precisaremos criar meios de implementação a esses direitos. Certo? E aí o que vai acontecer? Mais pra frente, nós teremos a partir da DUDH, isso aqui é quase uma fórmula, nós temos a DUDH, que ela acaba por se transformar, ela acaba por se transformar no PIDCP e depois no PIDSEC, que são dois tratados internacionais, dois pactos, que daí foram editados sobre a forma de convenção e que vão criar os famosos meios de implementação a esses direitos de primeira e de segunda dimensão. É isso, pessoal. Portanto, fique muito atento quanto à estrutura do preâmbulo. Certo? Como eu disse a vocês, vamos agora analisar a declaração. E aqui é o seguinte, aqui eu vou trazer pra vocês os dispositivos, nós vamos efetuar a leitura desses 30 artigos e, na medida em que eu for lendo, eu vou marcando, grifando e fazendo observações. E essas observações eu faço, não de forma aleatória, não porque gosto, faço porque são cobrados alguns aspectos. Você pode ter certeza que quando você for resolver questões sobre esse tema, esses aspectos que nós marcamos aqui, eles são cobrados, tá? Então, fiquemos atentos e vem na tela comigo o artigo primeiro é o que se põe. Veja, todos os seres humanos nascem livres. indignidade e direitos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Tá, olha só, algumas informações iniciais. Primeiramente, nós temos ali a previsão da liberdade, a previsão da igualdade, né? Quando nós falamos em liberdade, nós falamos nos direitos relacionados à primeira dimensão. Quando nós falamos em igualdade, nós falamos em relação aos direitos de segunda dimensão. É isso mesmo, né? Nós temos lá na primeira dimensão de direitos, os direitos civis e os direitos políticos. Na segunda dimensão, nós temos o quê? Nós temos os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. Certo? É exatamente o que você viu. Eu dividi com você lá os direitos e você veja que no próprio artigo, no próprio artigo primeiro, nós já temos a enunciação dessas duas dimensões. E se você estiver bem, bem atento também, você vai perceber a palavra fraternidade aqui. Quando eu falo em fraternidade, nós temos o quê? Nós temos referência, nós temos que ficar atento à terceira dimensão. Veja, essa é a menção. Nós não teremos o desenvolvimento desses direitos de fraternidade, mas nós temos aqui um quê? Um marco jurídico. É a partir de menções como essa que a terceira dimensão de direitos humanos se desenvolve. E aí nós vamos ter regras sobre direito ambiental, regras sobre direito dos consumidores, regras relacionadas à fraternidade, à solidariedade de pessoas. Legal, pessoal? Portanto, olha só, esse artigo primeiro já dá as caras do que você vai encontrar. E aí o artigo segundo fala o quê? Fala o seguinte, que todo ser humano ele tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, ou seja, veda-se o quê? A discriminação. Seja a distinção em raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Certo? E o que esse dispositivo assegura, pessoal? Ele reconhece o quê? Ele reconhece a personalidade jurídica. Ou seja, a pessoa ela é reconhecida enquanto tal como um sujeito de direitos a partir do momento que ela nasce. Todo ser humano, a partir do momento que nasce, tem sua personalidade jurídica reservada, preservada. Certo? Artigo segundo. Vamos lá? Dando sequência, pessoal. Olhem só. Nós temos no artigo terceiro a prescrição dos direitos fundamentais ou, perdão, dos direitos humanos aqui clássicos, né? Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Dá uma olhada, por exemplo, no artigo quinto caput da nossa CF. Nós não temos referência a esses direitos? Acho que ele dito lá que tem o quê? Lá tem a previsão ainda da igualdade e tem a previsão da propriedade. Certo? Tá lá. Então vejam só. são os direitos humanos básicos. No artigo quarto, nós temos o quê? E aqui, muita atenção. Ninguém, você lê o quê? Ninguém. Ótimo. Será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Tá? Ou seja, pessoal, princípio que veda a escravidão. Mas preste atenção que eu vou ler ainda o inciso quinto e aqui quero que você fique bem atento. Olha só. Quarto. Ninguém, de novo, se lê o quê? Ninguém. Será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano, degradante. Esses dois artigos merecem uma marcação especial. Por quê, pessoal? Porque esses dois artigos trazem, eu vou anotar aqui, eles trazem aquilo que se denomina de direitos humanos absolutos. Ah, professor, eu acho que você está errado. Eu já ouvi falar que não existem direitos absolutos. E você está certo. Então, se você está certo, eu estou errado? Não. Cuidado, pessoal. Em direito nem sempre há uma lógica do certo e errado de forma objetiva. Por quê? Porque é o seguinte, né? Você estuda lá em direito constitucional que nenhum direito ele é absoluto. Nem mesmo o direito à vida. Afinal de contas, há a possibilidade, ainda que remota, de você sujeitar alguém à pena de morte, tirando-lhe a vida. Então, se o direito até o direito à vida pode ser flexibilizado, então nós podemos flexibilizar todos os direitos e garantias fundamentais que constam a Constituição. certíssimo. Nós temos lá, em relação aos princípios, aquela discussão da ponderação de interesses, alguns direitos se sobrepõem a outros, temos que analisar o caso concreto e assim vai. Aqui em Direitos Humanos, nós adotamos basicamente a mesma ideia. Então, está certo falar que os direitos humanos, tal como os direitos fundamentais, são relativos, ou seja, eles serão ponderados. Nós temos que verificar à luz do caso concreto qual deve ser mais ou menos aplicado, maiormente, quando se tratam de princípios. Nós temos uma flexibilidade, uma plasticidade melhor e aí eles sofrem uma série de exceções. Nós temos que ponderar com os valores envolvidos para aplicá-los em maior ou menor escala. Pois bem, isso tudo é verdade. Só que é o seguinte, pessoal, em relação especificamente a duas vedações, quais são elas? Vedação à escravidão, vedação à tortura, não existem exceções. Você pode revirar a DUDH, você pode revirar todas as convenções gerais específicas do sistema da ONU, do sistema da OEA, dá uma olhada no Conselho Europeu também, veja na Carta Africana de Direitos Humanos, você não vai encontrar a possibilidade de se flexibilizar de alguma forma para sujeitar alguém à escravidão ou para sujeitar alguém à tortura. E aí, o que a doutrina nos diz? A doutrina fala o seguinte, embora os direitos humanos também sejam relativos e se sujeitem à ideia de ponderação de interesses, nós não teremos a possibilidade de relativizar dois direitos humanos que serão considerados absolutos, a vedação à tortura e a vedação à escravidão. Se entende, pessoal, dentro da doutrina que torturar, e aqui sendo bem didático, que torturar e que você escravizar é mais grave do que você matar. Por quê? Porque você tem ali uma violação permanente aos direitos humanos. É algo que se prolonga ao longo do tempo por intermédio da escravidão, por intermédio da tortura. Então, se entende que ainda mais deletério a dignidade da pessoa e não se abre exceções. Tá bom? Importante, importante. Pode ser cobrado? Pode, pessoal. Fique atento quanto a esse detalhe. Legal? Interessante, né? Vamos lá. Dando sequência, nós vamos para o artigo oitavo, né? A gente está avançando aqui para analisar cada um desses artigos e agora é o momento de dar uma olhada no seguinte. Todo ser humano tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para atos que violem os seus direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição. O que esse artigo oitavo está falando? Está falando o seguinte, olha, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter remédios constitucionais. É isso. O artigo oitavo, de certa forma, faz referência àquilo que você acaba conhecendo dentro da CE, dentro da Constituição Federal, como o quê? Como as ações constitucionais ou os remédios constitucionais propriamente. Hoje se prefere falar em ações constitucionais. quais seriam esses remédios constitucionais ou ações constitucionais tradicionais dentro da nossa Constituição? Vamos lá. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Concordam? O que que eles fazem? Eles protegem o direito de ir e vir, eles garantem o acesso às informações, eles protegem direito líquido e certo, eles garantem a efetividade de direitos ante uma falta de norma regulamentadora. Essa que é a ideia. Portanto, pessoal, nós temos o quê? Nós temos que, na hipótese de violação aos direitos mais básicos, aos direitos protetivos da dignidade, é de responsabilidade dos Estados editarem instrumentos jurídicos de proteção, os remédios constitucionais, leia-se as nossas ações constitucionais. Bacana? Fica claro, né? Acredito que você tem ali uma capacidade de visualização boa desses remédios. Vamos em frente? Vamos lá. E aí nós falamos sobre o nono, o artigo nono. Veja só, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O que que esse inciso nono, o que que esse artigo nono, que é colocado em nome dos romanos lá, ele diz? Ele fala o seguinte, olha, a prisão de uma determinada pessoa, ela é excepcional. Ah, é necessário que haja trânsito em julgado, sentença penal condenatória? Para prendê-lo, sim, mas não há nenhuma possibilidade de prendê-lo antes do trânsito julgado, uma sentença penal condenatória? Sim, nós temos a prisão preventiva, certo? Claro, de toda forma, seja preventiva, ou seja, uma prisão a partir de uma sentença penal, nós temos o que, pessoal? Nós temos que ela será aplicada não de forma arbitrária. Lembre-se, um dos grandes focos que nós encontramos dentro da DUDH é o quê? É impor limites à situação arbitrária do Estado. O Estado pode prender, pode e deve, em determinadas circunstâncias, quando violarem lá, forem violados, bem jurídicos, penalmente relevantes, conforme estabelecido na legislação. Mas não faz de forma arbitrária, tem que ser uma autoridade, tem que seguir um procedimento, tem que se dar informação adequada à pessoa que for a presa, tem que se providenciar a ela a informação, para que busque um advogado, para que utilize dos meios de defesa, para que talvez utilize-se do habeas corpus que vem criado na legislação, ou seja, ela poderá ser presa, mas não será arbitrariamente. Ok? E aí a gente segue, pessoal, segue agora para falar sobre o quê? Sobre o artigo 10. Olha só, o artigo 10 diz o seguinte, todo ser humano tem direito, em plena igualdade de condições, a uma agência justa e pública. Por parte de um tribunal, independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Aqui nós temos algumas garantias processuais penais, pessoal. Veja só, primeiramente, nós temos o quê? Um princípio de igualdade. Nós temos a previsão de que as partes num processo penal devem ser tratadas como iguais. Seja ela réu ou não, o réu, só porque é réu, não deve ser tratado como culpado, deve ser tratado ali em mesma condição que a parte autora. Há de se verificar, evidentemente, no caso concreto, um procedimento que se desenvolve um contraditório, mas de toda forma são tratados como iguais. Terão ali o contraditório, tomando ciência dos atos, poderão exercer a sua ampla defesa, trazendo todos os elementos legais e legítimos admitidos de defesa, poderão produzir provas de forma aberta. Essa que é a ideia. Então, a igualdade, ela é assegurada às partes. Além disso, eles deverão, se sujeitarão a uma audiência, ou seja, poderão produzir provas, essa audiência será justa, não pode ser desigual, e ela será pública. Ou seja, o processo é público. A publicidade dos atos processuais, seja no processo cível, seja principalmente no processo penal, tem por finalidade proporcionar o controle das ações do Poder Judiciário. A pessoa não pode ser condenada às portas fechadas. É importante que se saiba o porquê fora condenado, quais são as razões, se ela pode se defender, ela deve ser condenada publicamente para que haja um controle de legalidade da atuação do Poder Judiciário. E também para que a sociedade saiba o que está sendo decidido, tenha essa informação de como é aplicada a legislação, de como aquele tribunal decide aquela matéria. Certo? Está aí. Além disso, o tribunal é independente, ou seja, é um poder que não está vinculado ao executivo, ao legislativo, e é imparcial. Ou seja, o magistrado que irá julgar a causa, ele não pode ter vinculação com as partes, é cônjuge de uma das partes, ou não pode ter interesse no julgamento do processo, por exemplo, ele pode ter um benefício se o processo for julgado de uma forma ou de outra. Se isso acontecer, ele perderá talvez um dos principais atributos, uma das principais exigências aqui do juiz, que é a imparcialidade, que é a capacidade de decidir sem ser afetado, a não ser pela legislação e pelos fatos trazidos. Ok? Então, o artigo 10º traz uma série de garantias penais importantes. Vamos em frente, pessoal? Vamos lá. Nós temos no artigo 11 dois itens, né? Comecemos pelo item 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso, novamente estamos na esfera penal, tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Em um julgamento público, reiterando a publicidade dos atos processuais, no qual tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Aqui tem informação muito boa, demais, pessoal. Ó, primeiramente, quando se fala aqui em garantia da sua defesa, nós temos o princípio da ampla defesa, né? Princípio que aparece em sede constitucional, concorda? Está lá na Constituição a previsão do princípio da ampla defesa. Que é a ideia de que a parte poderá produzir todos os meios de defesa necessários para que se defenda judicialmente. Ok? Olhem só, pessoal. Está aí. Além disso, o que nós temos? Julgamento público, já falamos, eu vou puxar uma setinha aqui só para deixar completo. Nós temos o quê? O princípio da publicidade. Agora, o mais importante nem são esses dois princípios. O mais importante é isso aqui, ó. O princípio da presunção de inocência. Claro que existem exceções que a pessoa poderá eventualmente ser presa antes de um trânsito julgado até mesmo antes de ser processado, como é o caso de uma prisão temporária, de uma prisão preventiva. Nós temos lá todas as modalidades penais, confesso para você que não conheço, até me confundo um pouco aqui nas terminologias, mas existe a possibilidade. Agora, o seguinte, pessoal, a D.U.D.H. ela prevê a presunção de inocência, ou seja, enquanto não houver o trânsito em julgado de certeza penal condenatória, ele é presumivelmente inocente. Isso não significa dizer, e hoje é a discussão que se tem internamente, que, não obstante, ainda não tenham sido os gostados todas as esferas recursosais, ele não possa ser preso a partir de uma decisão de segunda instância. Hoje o STF entende dessa forma, não se sabe qual será a evolução da jurisprudência nessa discussão, mas fato é o que temos. Pois bem, item 1. No item 2, dá uma olhada, nós temos o quê, pessoal? Nós temos o seguinte, ninguém poderá ser, olha só, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão, que no momento não constitui um delito perante o direito nacional, isso aqui é interessante, ou internacional. Tampouco será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicada ao ato delituoso. Vocês viram que são duas frases? Nessas duas frases nós temos o quê? Nós temos orientação para dois princípios. Primeiro, ninguém será culpado por ação ou omissão que não constituir um crime ou delito perante o direito nacional e internacional. Que princípio é esse? É o princípio da anterioridade penal. Não vou entrar, claro, pessoal, aqui na parte da anterioridade à luz do nosso ordenamento interno. Mas o que significa dizer? Significa dizer o seguinte, vamos supor, supor, supor que roubo não fosse previsto como crime no nosso CP. Tá lá, eu sei que é previsto 157 do Código Penal. Esse eu até sei de cor, não sou professor de penal. Mas tudo bem, está lá previsto. Mas vamos supor que não estivesse. Se alguém roubasse e fosse lá, subtraísse, subtraísse coisa de outrem, mediante utilização de uma arma de fogo, essa pessoa poderia ser, poderia ser aplicada alguma sanção para ela? Vamos supor que ela praticou, ela praticou o roubo, não houve previsão, dali duas semanas foi alterado o Código Penal e o roubo passou a ser previsto. Poderíamos aplicar agora a penalidade prevista para o crime de roubo por conduta que ela praticou antes da existência do tipo penal? Não. Por quê? Porque a lei tem que ser anterior. A lei tem que estar vigente para se atribuir à responsabilidade dizendo, olha, o seguinte, existe a lei e essa conduta ela viola um bem penalmente relevante e caso você pratique esse ato você sofrerá reclusão de tanto a tantos anos com tais causas de aumento de pena, enfim, com todo aquele regramento penal que você já conhece. O princípio da anterioridade. E na segunda parte nós temos o quê, pessoal? Olha só, né? Nós temos o seguinte, tampouco será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era o ato delituoso. Ou seja, aqui a vedação da lei penal mais grave. O que é isso? É o seguinte, pessoal, vamos voltar ao nosso delito, ao nosso crime de roubo. Vamos supor que o crime de roubo tivesse uma pena de um a três anos. Eu sei que é maior, mas eu estou só chutando aqui para facilitar a exemplificação. De um a três anos. Aí o camarada lá e roubou. Está sendo processado. No curso do processo, depois que já foi aplicada a pena para ele, vem uma alteração legislativa e essa pena passa agora de três para trinta anos. Ou seja, é muito mais severo. Pergunto, esse camarada que está sendo processado ou que já foi processado, podemos aumentar a sua pena em razão desta majoração da pena que houve? Não, não pode. Por quê? Porque a época dos fatos a lei penal era aquela. A época dos fatos nós tínhamos o quê? Aquela prescrição. Então, se aumentou, lei mais grave, aí ele não se aplica. Tá? Isso também vem previsto. Você sabe que o inverso já não acontece. Se nós tínhamos de três a trinta anos para o roubo, o cara praticou um crime, foi processado, aí ele foi aplicado vinte anos de prisão, e aí depois essa penalidade foi reduzida de um a três anos, ele pode se beneficiar dessa alteração? Pode. Não pode ser prejudicado pela majoração, mas pode se beneficiar pela redução. Claro, isso aqui eu estou até extrapolando um pouquinho. Isso vem previsto onde, pessoal? Vem previsto no pacto. No pacto internacional dos direitos civis e políticos nós temos essa previsão. Tá? Mas aqui, somente essas duas. Bacana? Então agora, pessoal, vamos lá. Dá uma olhadinha para frente. Olhem só. No artigo 12, o que nós temos? Nós temos o seguinte. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada. Olhem só. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. Nem há ataques à sua honra e reputação. Isso aqui envolve o quê, pessoal? Envolve o estudo das inviolabilidades. Certo? Nós temos o quê? A inviolabilidade da vida privada, a inviolabilidade da sua residência, a inviolabilidade da sua correspondência. Lá na Constituição nós temos, inclusive, é muito interessante, pessoal, se falar o quê? Que lá na nossa Constituição nós temos uma série de regras e um detalhamento a partir dessas inviolabilidades. Claro, aqui nós só temos uma orientação. Mas eu não sei se você percebe, se você tem essa mesma impressão, mas na medida em que você olha para a DUDH, em grande medida você vê a Constituição, você vê o artigo 5º. Claro que lá no artigo 5º e a gente falou isso no início, você tem um detalhamento maior, você tem uma explicitação maior dos direitos, mas de certa forma é a mesma ideia. Nós temos aqui a DUDH influenciando e influenciando muito a redação da nossa Constituição. Bacana? E aí eu posso ir para o 13, pessoal. Olha só. O que nós temos? Nós temos no inciso, no artigo 13, perdão, a seguinte previsão. Todo ser humano tem direito de, direito a liberdade de locomoção e de residência dentro das fronteiras do Estado. Ele tem a liberdade de ir e vir, inclusive nós teremos em caso de violação um remédio próprio, que eu abro as corpos. E aí no 2, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar. Veja, aqui nós temos essa liberdade de locomoção tanto interna, prevista, quanto externa, para fora. Claro que dentro das leis prescritas de cada país, né? Você posso deixar, por exemplo, sou brasileiro, posso deixar o país. Posso retornar? Posso retornar na condição do brasileiro, evidentemente que sim. Bacana? Legal, pessoal. Portanto, está aí para vocês o artigo 13, né? Dá uma olhada na sequência, o que nós temos? Nós temos o 14. E no artigo 14 ele vem com a seguinte redação. Todo ser humano vítima de perseguição, tem direito a procurar asilo em outros países. Aqui é importante. Primeiramente, eu gostaria que você entendesse o que é a situação de asilo. A situação de asilo é o seguinte, vamos supor que determinado argentino esteja sendo perseguido legitimamente na Argentina pelo governo, por um crime político, por exemplo. O que ele faz? Ele foge para o Brasil, sabe que se ele for lá pego, se ele for apreendido pela polícia ou pelas autoridades argentinas, ele poderá ser, sei lá, sentenciado à morte, não tem pena de morte na Argentina, mas se estivesse nos Estados Unidos poderia ser sentenciado à morte e por um crime político. O que ele faz? Ele, estando perseguido de forma ilegítima, e aqui, claro, eu dei o exemplo da perseguição legítima política, mas pode ser por questões de religião, por questões raciais, enfim, ele foge do país por conta de uma perseguição e essa palavra é importante, ilegítima. Ele receberá o que? Proteção fora do seu país. Então, vem o artigo 14 e fala, todo ser humano, todo ser humano, ele não interessa a nacionalidade, não interessa a raça, religião, quem seja, se ele for vítima de perseguição e eu qualifico essa perseguição como ilegítima, ele tem o direito de procurar e gozar de asilo em outros países. Ou seja, é uma responsabilidade que se outorga, pessoal, olha só, se outorga a todas as, que se outorga a todas as pessoas de buscar essa proteção fora, em outro estado. E, claro, o que envolve é que uma corresponsabilização dos demais países para que ela ocorra. Beleza. Agora vem o item 2 e diz o seguinte, este direito não pode ser invocado. E aí, as bancas adoram, né? A banca de concurso pública adora esse dispositivo. Por quê? Ele fala o seguinte, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Tá? Aqui vamos com calma. Ou seja, por isso que eu coloquei aqui que essa perseguição ela tem que ser ilegítima. Se o cara está sendo perseguido por um crime político, se o cara está perseguido por um crime de raça, se o cara está sendo perseguido por conta da religião que professa, é uma perseguição ilegítima. E aí ele tem direito ao asilo. Agora, se o cara está sendo perseguido porque praticou um homicídio e está fugindo, essa é uma perseguição ilegítima? Não, ela é ilegítima. Por quê? Porque ele praticou um crime de direito comum. Agora ele quer vir se esconder no Brasil? Claro que não. Se ele for, ele vai ser deportado. E lá vai responder. Certo? Essa que é a ideia. Agora, também da mesma forma, se ele praticar algum ato contrário aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Professor, que propósitos e princípios são esses? São aqueles que encontram-se lá no artigo 1º e no artigo 2º da Carta. Da Carta da ONU. Para você dar uma lidinha lá. Tá? Aí vai prever, por exemplo, respeito aos direitos humanos, a manutenção da paz e da ordem e das seguranças internacionais. Ou seja, se alguém chegar a causar violação, né, ou praticar atos contrários a esses propósitos e princípios, e se for perseguido, será perseguido legitimamente. Tá bom? Então fique atento, pessoal. Esse artigo 14, ele é importante. Vamos lá? dar uma olhadinha na sequência. Olhem só. Todo ser humano tem direito também a uma nacionalidade. Veja, nacionalidade, pessoal, é o quê? É um direito de primeira dimensão. É um direito civil. É o direito de você ter reconhecida uma nacionalidade. E aqui é o seguinte, dentro dos sistemas internacionais de direitos humanos, e isso fica evidente quando nós falamos aqui tanto do sistema da ONU como do sistema da OEA, nós estamos na ONU porque estamos analisando a DUDH, há uma preocupação muito grande em se garantir a uma pessoa uma nacionalidade. A nacionalidade é representativo de dignidade. A pessoa se sente vinculada a um Estado. E aí é um esforço muito grande de você dizer o seguinte, olha, você tem que ter uma nacionalidade. Seja pelo critério do Iusole, seja pelo critério sanguíneo, enfim, cada Estado deve ter os seus critérios, mas todos têm direito a ter uma nacionalidade. E olha só, na sequência, como uma correspondência, nós temos o quê? Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar. Ou seja, a pessoa terá a prerrogativa de talvez mudar de nacionalidade. Bacana, pessoal? Portanto, está aí para vocês. Artigo 14 e artigo 15 da nossa DUDH. Vamos em frente? Vamos! Só que antes disso, vem cá na tela. Olha só, como é dinâmico, pessoal. Nós começamos com algumas noções históricas, nós contextualizamos a DUDH, falamos da sua importância, da sua força jurídica, e analisamos os primeiros 15 artigos. Já foi. Agora nós vamos, para poder encerrar aqui essa análise, verificar os outros 15 que restam, tá? Vejam que até aqui, os direitos pelos quais passamos, são direitos relacionados ao quê? À primeira dimensão. São direitos civis e direitos políticos. Ó, fica aí na tela olhando para mim. Nós vimos o quê? Nós vimos lá a questão do direito de asilo, nacionalidade, vimos as inviolabilidades de domicílio, de vida privada, de correspondência, liberdade de locomoção, princípio da publicidade, presunção de inocência, ampla defesa, princípio da anterioridade, vidação da lei penal mais grave, ou seja, são todas normas relacionadas à primeira dimensão dos direitos humanos. Tá bom? Isso é importante que você vá lembrando, até mesmo porque, pessoal, na hora de resolver uma questão de prova, se você vê alguma coisa fora deste padrão, você desconfia, provavelmente alternativa ou assertiva estará incorreta. Na tela. Vamos lá? Dando sequência aqui, vem comigo. Olha, 16. Todos, perdão, os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e direito de fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui é 1948. Primeiro, se outorga a responsabilidade ou a prerrogativa de casar ou não casar. Tranquilo. Segundo, o que nós temos? Nós temos uma igualdade de direitos. Se sabe que, não obstante, essa regra seja de 1948, dentro da nossa legislação pátria, nessa época, nós tínhamos o que? A vigência do Código Civil de 16. E o Código Civil de 16 tratava das relações conjugais de forma desigual. se dava ali uma primazia ao homem frente à mulher. Isso ficava evidente. Depois da Constituição de 88, o Código Civil de 2002, essa realidade muda e muda bastante. Hoje nós temos uma igualdade. Igualdade, inclusive, que vem colocada lá na Constituição. Basta você ir lá para o artigo 226 da Constituição, você vai encontrar. Tá bom? Então, tá aí. Mas essa igualdade já vem, ó, de muito a tempo. Ok, pessoal? Vamos lá. Dá uma olhada. Veja só. O que nós temos? Nós temos ainda que o casamento não será válido, senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Ok? Portanto, tá aí. Olha, vamos lá. Dá uma sequência aqui. Artigo 18. Todo ser humano, né, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Aqui nós temos o quê? O princípio é que assegura a liberdade são liberdades de expressão, né, pensamento, consciência e religião. Consto da Constituição? Consto. Muito semelhante, inclusive, à redação. Esse direito inclui o quê? Olha só, o que ele inclui esse direito? Constituir o direito, na verdade, de mudar de religião a liberdade de se manifestar esta religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou particular. Certo? Então vejam só, direito, liberdade de mudar, liberdade de professar, de mudar e a liberdade de manifestá-la. Certo? Portanto, é isso que nós temos. Ainda, vejam só, o que nós temos, pessoal? Dá uma olhada, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, mais uma liberdade de manifestação aqui, agora em relação à liberdade de opinião. Então vejam, liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui o quê? A liberdade de, sem interferência, ter opiniões, a liberdade de procurar e receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Certo? Mais um direito à liberdade. Claro, que aqui, aqui você aprende pela leitura, tá, pessoal? Aqui nós temos que dar uma olhada, evidentemente, nos dispositivos e verificando o que é de mais importante. E aí, gente, já vai para o 20. Olha só, no 20 nós temos o quê? No inciso, no artigo 20 nós temos que todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Pergunto, esse direito vem previsto na nossa Constituição? Tá lá, claro que tá. Nós temos o direito de reunião assegurado, claro que temos algumas prerrogativas, por exemplo, a necessidade de você comunicar a autoridade, é necessária autorização? Não, não é necessária autorização, você sabe muito mais do que eu, né? Porque você estuda constitucional, não sou nem professor de constitucional, mas tá lá, nós temos a liberdade de reunião, você pode requerer autorização, você comunica a autoridade policial para que ela verifique ali as condições daquela manifestação, isso vem assegurado, né? Para que não frustre eventualmente uma outra reunião já prevista. Também temos liberdade de associação e além disso nós temos essa mesma regra prevista no item 2. Ninguém pode ser obrigado, olha só, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, vale dizer, a pessoa não pode ficar obrigada, vinculada a fazer parte. Se você se associar, você pode também ser desassociar, se você tem liberdade de associação, você tem liberdade de desassociação, de se desligar dessa associação. Em artigo 21, todo ser humano tem o direito de tomar parte do governo do seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Vamos com calma. Olha só, quando ele fala tem direito de tomar parte do governo do seu país, nós estamos fazendo referência ao quê? Referência aos direitos políticos. E a participação política da pessoa, ela pode se dar de forma direta, direta, professor, me dá um exemplo, vamos, um exemplo mais clássico, plebiscito. participação em uma audiência pública, mas plebiscito é o mais clássico de todos. Ainda, pessoal, vejam só, por intermédio de representantes livremente escolhidos. Aqui é o seguinte, aqui nós temos o voto. O exercício da capacidade eleitoral ativa. Professor, tem a possibilidade da capacidade eleitoral passiva? Sigamos. Todo ser humano tem igual acesso ao serviço público do seu país, ou seja, a prerrogativa de gozo dos serviços públicos ofertados, e a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas ilegítimas, está aqui, por voto secreto ou processo equivalente em que se assegura a liberdade do voto. Quando você estuda lá a Constituição, você vê que o voto ele é direto, secreto, universal e periódico. Nós temos basicamente a mesma ideia. Olha só, sufragio universal, se isso aplica a todos, voto secreto e periódico, tem aqui eleições periódicas. Só não tem a previsão de que, só não temos a previsão aqui quanto ao fato de que nós temos o voto, não é aplicado o voto censitário, mas aí a gente sabe que também ele não pode ser censitário, evidentemente. Direto, secreto, universal e periódico. Bacana? Vamos lá. Todo ser humano como membro da sociedade tem direito à segurança social. Direito à segurança social. E a realização pelo esforço nacional e pela cooperação internacional de acordo com a organização de recursos de cada Estado de direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. E aqui nós temos o que, pessoal? Nós temos uma grande cisão. Lembra que eu falei para vocês que até o artigo 21 nós temos a prescrição de direitos de primeira dimensão? Legal. Quando você começa a leitura do artigo 22, você encontra o que? Direitos econômicos, sociais e culturais. Isso aqui representa o que? Isso representa a segunda dimensão de direitos. E aí, olha que interessante, pessoal. Em relação aos direitos de primeira dimensão, você notou o que? Qual que é a grande característica da primeira dimensão? Uma ordem. Não prenda arbitrariamente. Tem direito de votar. Tem direito a participar do Estado. Uma ordem. Fechada. Agora, quando você cai nos direitos de segunda dimensão, olha só, tem direito à segurança social e à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, ou seja, de acordo com a capacidade financeira de cada Estado, os direitos de segunda dimensão. Ou seja, pessoal, nós temos o que aqui? Nós temos uma prescrição de regras programáticas. Hoje isso é criticado, mas naquela época isso ficava muito evidente. Normas de implementação progressiva. O que significa dizer normas de implementação progressiva? Significa dizer o seguinte, ó, de acordo com o esforço do Estado, com a cooperação internacional, de acordo com a capacidade de organização, com os recursos de que dispõe, deverá progressivamente implementar os direitos sociais, econômicos e culturais. Essa que é a ideia. Certo, pessoal? Portanto, tá aqui pra você. Artigo 22. Vamos lá? Dando sequência, o que que temos? Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho. Olha lá, ó. Seguimos agora nos direitos sociais, concordam? É o que você vai verificar. Direito ao trabalho. Trabalho, previsto genericamente. Além disso, qual direito social, qual direito trabalhista vem previsto a mais aqui dentro da DDAH? Preste bem atenção. Direito à livre escolha de emprego, liberdade de escolha, condições justas e favoráveis de trabalho, proteção contra o desemprego. Por exemplo, o quê, pessoal? Por exemplo, ali o aviso prévio, que vem previsto, né? O próprio FGTS, que é uma proteção contra o desemprego. A toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Essa aqui são o quê? São regras de equiparação salarial. Isso aqui decorre principalmente, pessoal, do tratamento diferenciado que se concedia a homem, mulher ou adolescentes frente aos homens trabalhando na revolução industrial. A ideia é o seguinte, se o cara, se duas pessoas trabalham para a mesma empresa, foram recentemente contratadas, têm a mesma capacidade produtiva, não podem receber salários distintos. Podem buscar o quê? e pleitear a equiparação salarial. Constituição Federal prevê isso? Claro que prevê, tá lá. Ainda, temos o quê? Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa, volto para o nosso marcatesto amarelo, uma remuneração justa e satisfatória, que lhe garanta, assim como a sua família, uma existência compatível. Ou seja, é a ideia de você buscar um salário mínimo, um salário com dignidade, a preservação do seu mínimo existencial. Todo ser humano tem direito a quê? A se organizar em sindicatos, a neles ingressar, e a requerer a proteção dos seus interesses. Pessoal, eu só vou voltar um pouquinho. Vou voltar aqui porque eu esqueci, eu marquei segurança social e não tratei a respeito disso. O que você vai ler aqui por segurança social? Leia, pessoal, por segurança social, eu vou colocar aqui com intuito didático, tá? INSS, direitos previdenciários, pessoal, tá? Essa que é a ideia. A pessoa, quando ela sofre algum tipo de infortúnio na sua vida, em razão da velhice, em razão de um acidente, em razão de uma doença, ela deverá ter um seguro, seguro social. Esse seguro social envolve a parte previdenciária. É um direito de caráter social. Cabe ao Estado promovê-lo, tá? Só para esclarecer, para que não fique um vago em relação a um tema importante que talvez vocês não consigam compreender, tá bem? Bora lá. Temos ainda, pessoal, no artigo 24, todo ser humano tem direito ao repouso, repouso, ao lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas. Tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para ver se você está ligado. Olha só, quando eu falo em repouso, é um direito do trabalho, direito de repousar, direito ao lazer, tá? Um direito social amplo, mas também relacionado aqui a um descanso de uma atividade laboral. Limitação da jornada. Pô, o cara não pode trabalhar 15 horas por dia, né? Direito a férias. Isso tem que te lembrar o quê? São direitos relacionados, são direitos sociais, direitos de cunho trabalhista, evidentemente, relacionados à esfera do trabalho, mas são o quê? São normas de saúde e segurança. Como assim? Assim mesmo. Olha só, pessoal. A pessoa tem direito ao lazer, ao repouso e ao lazer, para que ela não trabalhe por tempo extenuante, por uma atividade muito extenuante e acabe se acidentando. Ela tem direito a uma limitação da jornada, porque ao final da jornada ela é mais suscetível a se acidentar. Ela tem direito a férias, porque ao longo do tempo, se ela não parar para descansar, a probabilidade que ela desenvolva algum problema psicológico é muito grande, ou seja, são normas de saúde e de segurança do trabalho, as famosas normas de SST. Certo? Por isso que estão agregadas aqui no 24. Podemos ir ao 25? Bora lá. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida, leia aqui padrão de vida, um mínimo existencial, ou seja, um conjunto de direitos fundamentais, direitos humanos básicos que devem ser assegurados a toda pessoa, que seja capaz de assegurar a si e a sua família o quê? Dá uma olhada. saúde e bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viúves, velhice e outros casos de perda de meios e subsistência fora do seu controle. Olha que interessante, nós temos o que aqui, pessoal? O artigo 6º da nossa CF. Em grande medida, esse artigo 25 reproduz o 6º, tratando dos direitos sociais básicos. Quando nós falamos aqui de segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viúves ou velhice, nós voltamos a falar do quê? De previdência. De previdência social. Quando nós falamos de proteção a quem não tiver condições de subsistência, nós falamos de assistência social. Como assim, professor? Vem cá. Vamos supor que um determinado velhinho, sei lá, 70 anos de idade, nunca contribuiu para o regime geral da previdência social, exercer sempre uma função de forma informal, não teve recolhimento e agora não mais consegue trabalhar. Não tem mais familiares também, vive sozinho, infelizmente esse tipo de coisa acontece. Ou seja, ele não tem como prover o seu sustento, não tem patrimônio, não tem família para prover o seu sustento. O que acontece com ele? Estado deixa ele largado? Claro que não. Nós temos a criação de benefícios assistenciais. Nesse caso, tem um tal de PPC Loas, não sei se você já ouviu falar, mas a lei orgânica da assistência social prevê um benefício de prestação continuada. Ele terá direito a um salário mínimo para que possa sobreviver, certo? E para que possa ele ter o mínimo de condições nos seus últimos anos de vida. Isso são regras assistenciais, tá bom? A maternidade e a infância, ó, maternidade e infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção social. Interessantíssimo, né, pessoal? Por quê? Porque, veja, esse item 2 do 25 prevê o quê? Prevê a proteção à maternidade, prevê a proteção à infância. A nossa Constituição tem isso? Tem e tem muito. No artigo 7 tem proteção à maternidade e infância em relação ao direito trabalhista. Lá na parte final, no 226, tem uma série de regras de proteção à infância, proteção também à maternidade. E mais legal de tudo, pessoal, é o seguinte, a previsão da igualdade de filhos a vidos dentro ou fora do patrimônio. Isso já vem desde a do IDH. Nosso ordenamento, inclusive, só foi se adequar ao longo do tempo e a nossa Constituição assegurou expressamente. Cá para nós, é ou não é, em grande medida, uma cópia de parte da nossa CF? É, é uma síntese dos direitos e garantias fundamentais da CF, não é mesmo? Por isso que é um documento tão importante. Na tela, 26, olha só, todo ser humano tem direito à instrução, que vem direito à educação. Esse direito à educação, ela será gratuita e pelo menos, gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, naqueles anos iniciais, leia-se aqui, trazendo para a nossa racionalidade da LDB, seria até o nono ano, por exemplo, ela será gratuita e fundamental. A instrução elementar será obrigatória, a instrução técnico-profissional deve ser buscada para ser acessível a todos, bem como a instrução superior baseada no mérito, tá? Aqui nós temos algumas informações interessantes. Quais são nelas, tá? Eu vou criar um quadro só para você ficar atento para a tua prova, tá? Vamos lá? Olha só, deixa eu ver se eu consigo abrir uma tela em branco aqui, fica mais fácil. Aqui, ó. Agora deu. Olha só, o que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos graus. Nós temos, de acordo com a DILDH, é claro, grau elementar, nós temos um grau fundamental, eu acredito que o elementar e o fundamental aqui queira se referir até o final do ensino médio, nós temos um grau técnico, e nós temos um grau superior. Certo? Legal. É isso que vem na nossa DILDH. E aí, quais são as características dessas várias etapas, dessas várias etapas do ensino? Em relação ao grau elementar, nós temos a, que ele será gratuito e obrigatório. Em relação ao fundamental, nós temos que ele será gratuito. Em relação ao técnico profissional, ele será o quê? Acessível a todos. E em relação, em relação ao superior, ele deverá ser acessível a todos, e além disso, baseado, baseado no mérito. Certo? É isso. Se você não quiser cair em pegadinha de prova em relação a essa classificação, dá uma olhada aí, tá? Então vejam só, o que nós temos? Nós temos lá. Em relação ao ensino elementar, gratuidade e obrigatoriedade. Fundamental, gratuito. Técnico profissional, por exemplo, um regime de aprendizagem, será acessível a todos. O sino técnico, também profissionalizante. Superior, nós temos o quê? Acessível a todos e baseado no mérito. Bacana? É a síntese ali do artigo 26. Vamos terminar a leitura desse 26? Voltemos então. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade, do fortalecimento pelo respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Ainda, a instrução promoverá a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e grupos sociais religiosos. Ou seja, a ideia de uma educação inclusiva, né? E coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Ou seja, não se faz uma educação militarizada ou para, talvez, buscar aqui um tipo de resistência, algo que gere ali um certo ódio em relação a países. E ainda, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Tá bom? 26. 27, pessoal. Olhem só. Todo ser humano tem direito de participar da vida cultural. Olhem lá os direitos de segunda dimensão aparecendo e sendo desenvolvido. Defruir das artes e participar do processo científico de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Proteção dos direitos de autor que você encontra, inclusive, onde? Na Constituição Federal. No 28, todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. e aí a gente já começa a se encaminhar para a parte final. Olhem só. Aqui é interessante, pessoal. Por quê? Porque o 29 fala o seguinte, que todo ser humano ele tem o quê? Deveres em relação à comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. ou seja, ele tem previsão de direitos? Sim. Tem uma série de direitos serem protegidos que nós acabamos de ver. Mas o limite do seu direito está onde? Está na criação de responsabilidades para que ele respeite o direito dos outros, né? É aquela ideia de que o teu direito vai até o limite do direito da outra pessoa. Vejam, no exercício dos seus direitos e liberdades toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei. Aqui nós temos o quê? Nós temos o princípio da legalidade, né? Que é, se dá aqui a legalidade em sentido amplo, no sentido de que você pode fazer tudo que não esteja proibido por lei, certo? Exclusivamente com o fim de ser assegurado devido ao reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de se satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. E o item 3, esses direitos e liberdade não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contra os propósitos e princípios das Nações Unidas. Novamente, referência à carta, novamente, reportamos aqui ao artigo 1º e o artigo 2º da Carta das Nações Unidas. E no 30, nós temos o quê, pessoal? No 30, nós temos o seguinte, temos ali a previsão de que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de direitos e liberdades aqui estabelecidos. Vale dizer, não há possibilidade de você interpretar os dispositivos aqui trazidos como uma forma de você restringir direitos. Dizendo ao contrário, o artigo 30 fala o seguinte, olha, você deve interpretar os direitos prescritos nos artigos antecedentes de forma a maximizá-los, a sempre buscar a melhor aplicação dentro do contexto prévio. Bacana, pessoal? Vejam só, diante disso, o que nós temos? Nós encerramos a análise de todos os dispositivos e fizemos aqui uma mega aula de análise da DUDH. Espero que você tenha gostado e, claro, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me procurar. Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê. Até mais!